Olá, boa tarde! Vou passar essa dica para vocês, espero que gostem. Vamos lá? Para o material, vou usar papel craft, ou seja, de costura pardo, tintas de tecidos da Acrylex, tesouras de picote, vários modelos, eu tenho a picote, essa outra e a escarlope. Ah, extensos da arte em cortes de assinatura de nome, personalizados. Vamos lá? Então, no papel craft, eu vou cortar do tamanho, vou virar ao meio, dobrei ao meio e vou cortar o tamanho que eu achar melhor. A medida fica com vocês. Agora, eu vou pegar a tesoura de picote e vou cortar essa parte, tanto de um lado quanto do outro. E tcharam! Fica assim, bem bacana. Super simples de fazer. E fica um charminho bem bonitinho no final. Agora, com a tinta de tecido preta, eu vou transferir para lá com o estêncil. Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Com o pincelzinho da Condor, vocês vão pegar um pouquinho de tinta, tirar o excesso. E com o estêncil da arte em cortes, transferir para lá. Eu vou rebolando o meu pincel. Para um lado e para o outro. E tcharam! Tcharam! Fica o meu nome lá. Vanquirosa Atelier. Ah, aliás, cuidado para a hora que vocês usarem, não usarem muita tinta no pincel. Senão, dá uma borradinha. Depois de pronto, eu espero secar um pouquinho. Pego o meu pano. Fraldinha, toalha. O que vocês tiverem aí de trabalhos feitos. Eu peguei meu pano, dobrei. E vou colocar aqui, ó, centralizado no meio. Vou passar uma aba para trás, outra também. Corto o excesso que ficar. E coloco com durex. E assim, fica pronto. Espero que vocês gostaram dessa dica de hoje. E assim, finalizou. Deixa um curtir. Beijos! Até o próximo! Tchau, tchau!